A hora do adeus. Enterrado Carlos Augusto de Oliveira, de 36 anos. Segurança foi morto dentro de casa, na frente do pai. A polícia civil investiga o caso, mas já sabe que quem atirou foi um menor de 17 anos. Outras três pessoas estão envolvidas no crime. Ninguém foi preso ainda. Veja com Larissa Batista. O enterro do vigilante Carlos Augusto aconteceu hoje aqui no cemitério Campo da Esperança de Itaguatinga, sob forte comoção de amigos e familiares que ainda tentam entender como este crime aconteceu. De acordo então com familiares e também com a polícia civil, Carlos Augusto estava na porta da Casa dos Pais no último dia 10 de outubro, quando percebeu a aproximação de pelo menos cinco homens em bicicletas. Eles teriam inclusive encarado Carlos Augusto, que não entendeu muito a situação, mas logo depois disso esses homens teriam saído ali da região do Pessu. Mas eles retornaram minutos depois com tamanha violência, inclusive dispararam cerca de cinco tiros contra o vigilante. Ele chegou inclusive a cair no colo do pai ali, uma situação completamente desesperadora. foi socorrido, levado inclusive para um hospital particular, mas infelizmente não conseguiu ali se recuperar desses ferimentos. A polícia civil ainda tenta identificar pelo menos duas pessoas que participaram desse crime, mas já há confirmação de que pelo menos três são menores de idade. Um deles inclusive teria 17 anos e de acordo com familiares do vigilante, já teria passagens pela polícia. Por isso, a delegacia que acompanha esse caso, inclusive delegacia da criança e do adolescente, ainda tenta identificar e também apreender esses menores de idade. Conta, claro, com o auxílio da população, com denúncias anônimas. Menores, 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 sempre eles. Polícia civil fecha o cerco, já monta esse quebra-cabeças desse crime bárbaro, e já sabe que quem atirou foi um menor de 17 anos. Tenho certeza absoluta que nas próximas horas, esse jovem de 17 anos será apreendido e na forma da lei será punido. Assim, a gente espera. A polícia tem o entendimento também que entre os envolvidos tem mais dois ou três menores. Menores, 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 sempre eles. Eles sabem que pouco ou quase nada acontece com eles. Infelizmente, um crime bárbaro, chocante, com esse homem, esse filho morrendo no colo do pai. Imagine só, imagine vocês, tamanha tristeza dessa família. O Cidade continua acompanhando atentamente esse caso.